e acabou de ferver pessoal que que esse negócio aqui na lateral aqui você sai dela e aí ferveu né e minha voz pimentou e ela tá meio amarga ainda aí então trocou toda a água lavou ela enxagou aí tá colocou água nova com sal a ferver de novo tem um cabelo aqui vocês vê que já deu uma corzinha né ela já tá mais amarelada né ela era branca né era assim ó bem branca e ela já pegou uma cor meio amarelada já então agora minha avó vai para ferver de novo para ver o que que pode acontecer o que que tá acontecendo e o que vai ser desse negócio porque se não for assim vai ser complicado não é avó dá seu relato assim não tem como comer tem que jogar fora avó tá aceso já avó a outro então beleza então é isso aí pessoal vamos acompanhando aqui é avó já saiu amargo nossa olha a água que sai pessoal amarelada é é uma água bem amarelada avó avó então duas fervida foi o necessário é e é aquela vasilha de macarrão que escorre é melhor deixa eu pegar aqui quer ajuda Puxa ali Será que é bom eu guardar outro assim? Acho que eu vou guardar outro assim Não tá dando não Pelo amor de Deus, que bagunça Virou uma bagunça E como é que você prova isso daqui, vó? Pega um pedacinho E cuidado que ele tá quente Vou pôr isso aqui no prato Que eu vou pôr na geladeira Vê no que der Vê no que der O finalzinho tá meio amargo ainda Finalzinho assim, sabe? Deixa eu meter o pedaço Mas não tá tanto Mas segui, engoli E não achei amargo Será que é o bom pra? Mas na hora que pôr o molho vai disfarçar bem E esse aqui, pessoal Que a gente só cortou E não cozinhou ainda No caso, vocês podem guardar O que vocês forem fazer Direto, sem cozinhar No congelador Né, vó? Aí fica guardado Quando for fazer, tira pra cozinhar, né? É, tira Tira, cozinha Vê se saiu amargo No caso aqui Esse que a gente fez aqui, pessoal Teve que cozinhar duas vezes Então cozinhou uma vez Começou a ferver Na panela de pressão Panela tampada Ferveu por um bom tempo Aí minha vó tirou E experimentou Tava azedinho Trocou toda a água Duas vezes Enxagou Tocou a água Enxagou Trocou a água Aí encheu Colocou com sal Colocou pra cozinhar de novo Aí agora já melhorou bastante Aí ele fica desse jeito O broto de bambu Aí minha vó vai picar Tudo em pedacinho, né vó? Com carne moída? Ou não? Só molho de tomate? Só tomate Molho de tomate com tempero Põe ele lá com um pouco de água Pra ferver Com mole Pegar gosto nele Tem gente que gosta Tem gente que gosta, hein? Tem gente que não gosta E tem gente que não gosta Eita, merda Queimou? Não, não queimou Não chegou a queimar Nossa, e é esse negócio Com essa baba aí que sai É a baba do quiabo Não é a baba do defunto? É a baba É a baba Nossa, vó Que negócio estranho É, uma delícia O que é essa baba aí? O quiabo é uma delícia Meu Deus Vocês tem noção disso, gente? Que minha vó come baba de quiabo Eu como Deus me ame E come com gosto E o café da cafeteira da Liliane Quando que você vai fazer? É por patô Já era ter feito ontem Já era ter feito ontem Olha aqui A Liliane deu uma cafeteira pra vó A vó não usou ainda Não usou Nem a etiqueta Você tirou aqui Tô mentindo Tô mentindo, pessoal Não, mas é que Eu quero fazer Pra você gravar Pra ela ver E você nunca Tá aqui O que que eu posso fazer? Ó, atenção Colocar somente água filtrada no reservatório Não colocar açúcar, leite, café Não colocar nada disso no reservatório, tá? Eu sei É água filtrada Tá ali Então tá bom Já ali Deixa que eu vou estender a roupa E eu venho cuidar Isso aqui Não, pode deixar que eu vou lá estender Aqui tá dando arrepio Você quer que eu lavo a pia Ou você quer que eu estenda a roupa? Ou você quer que eu lavo a pia e estenda a roupa? Lavar a pia não É lavar as coisas Lavar as coisas? Lavar as coisas Muito bem Quando o seu avô for mexer Eu dou esse Você fala assim Se lasca aí, velho Não me quebrou o novo Tá certo, hein? Tá vendo, pessoal? Tá certo Ele começou a pôr a mão nisso aqui Rebentou tudo Rebentou tudo, vó Ah, que dó Eu vou comprar agora Vai chegar na quinta-feira Acabei de comprar Isso aqui tá até um perigo, ó Tá um perigo mesmo Tô vendo Na quinta-feira chega, viu, vó? O seu novo processador Ah Puta, a porta é só Tá aberta Tá aberta Aí você promete pra mim Que você vai jogar isso aí fora? Não, jogar fora não É fora da dor Quantos anos você tem Isso daí de seu companheiro? Ah, bem, nem sei Mas faz tempo, faz Uns dez anos? Ai, tô do lado errado Sempre combina Fica tanto Porque agora não quer caber Deixa eu te ajudar, vai Não quer caber com a tampa Não, tira a tampa fora Não, tira a tampa fora Ai, tá caindo água Aqui, segura aqui Pera aí, ó Pera aí, tá filmando, ó Deixa a tampa aí, não Segura assim aqui, ó Isso, do jeito que tá Só fica assim Assim, isso Fica aí O meu bonitinho Fazer arte do peru Ô, mas você é inteligente mesmo Pronto Só que eu acho que ele é de lado, não é? Porque aqui, ó Tá meio rebarba Gente Ele é de lado Com certeza Você acha, tem certeza Aí, ó Pronto Tá chegando a nova master Bom, vou lá estender a roupa Depois já venho lavar essa louça aqui Então tá Olha o quiabo Porque senão já tá queimando o quiabo, ó É isso aí, pessoal Então vocês já aprenderam a fazer broto de bambu Boa sorte Que Deus abençoe vocês E quando eu tiver pronto, bem temperadinho Na hora de filmar pra vocês comerem com a gente Comer com a gente Ele vai colando fio assim Mas não dá pra vocês É, vou mandar através do vídeo Pra vocês comerem um broto de bambu Whatsapp Whatsapp